Música Fala galera, eu sou o Fabio Varão e eu quero ensinar pra vocês hoje como que faz a água dos milagres Essa água que tem o nome de água dos milagres porque ela resolve um monte de problema Até porque temos muito problema com a nossa própria alimentação, comemos muito mal na verdade Então, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Primeiro, porque faz um ano e dois meses que eu tomo essa água E eu quero aqui deixar o meu depoimento pra ajudar você que está precisando Eu já tive muito problema de saúde e através dessa água que eu conheci, fazendo pesquisa na internet Dois grandes nomes que me ensinaram, na verdade, é o Dr. Raíl Ribeiro Que ele falava muito sobre água alcalina, que é uma água que combate o câncer Que hoje, infelizmente, no nosso meio tem muito câncer Outro que me ensinou a fazer a água que vem dos vídeos dele é o Dr. Ivandélio Sanctus Também, que eu quero deixar aqui pra quem quiser Pesquisa os vídeos do Dr. Raíl Ribeiro, pesquisa os vídeos do Ivandélio Sanctus Vocês não vão se arrepender, tem muita informação Eu não vou estar aqui falando sobre a parte de medicina A parte do que cada componente faz O que o bicarbonato de sódio vai fazer na água O cloreto de magnésio e o sal rosa do Himalaia Não vou entrar em detalhe porque eu não tenho embasamento científico pra isso O que eu quero deixar é como é feita essa água Como que eu vou fazer ela pra você ver que eu tomo essa água há um ano e dois meses já E eu resolvi fazer esse vídeo porque muita gente me pediu Falando, Fábio, me passa como é que faz Eu quero aprender a fazer essa água Eu quero tomar, vira os resultados em mim Então eu agora quero passar o relato dos problemas que eu tive E o que essa água fez comigo Por que que eu sempre tomo essa água E qual o benefício que ela tem, tá? Então eu vou agora focar de perto pra mostrar pra vocês como que faz Beleza? E após ensinar como faz Eu vou deixar meu depoimento nesse vídeo Beleza, galera? Bom pessoal, vamos lá Então você vai usar Cloreto de magnésio, PA Bicarbonato de sódio, PA Sal rosa do Himalaia Esse é o grosso, tá? E 5 litros de água Você pode comprar água mineral ou fazer como eu faço Comprei a primeira só pra ter o tambor Depois você enche aqui no filtro, tá? Eu encho no filtro ela, água filtradinha 5 litros E você vai colocar 3 colherzinhas dessa aqui, ó De sobremesa rasa Pra 5 litros de água Aí você pode estar perguntando Você vai ver em outros vídeos aí na internet Que tem gente que usa sal grosso E tem gente Sal grosso, rosa do Himalaia E tem gente que usa a flor do sal, tá gente? Você pode usar a flor do sal Que é Ela é assim, tá? Ela é úmida A original como essa Ela tem que ser assim, ó Úmida E grosso Aqui tá a consistência dela Você pode ver que tá até grudada no saco Porque ela é úmida Não existe flor do sal Seca, tá? Se for Ela tá desidratada Então na verdade Ela não é pura Essa é a flor do sal Eu fiz um teste, pessoal E tudo isso que eu relatei Que eu tô relatando no vídeo Que aconteceu comigo Não foi usando isso Esse aqui eu uso pra temperar a comida Que pra mim é melhor Tá? Do que esse aqui Que demora mais pra dissolver Então eu prefiro usar esse aqui Tá? E nesse um ano e dois meses Eu tenho tomado feito com ele E pra mim tá sendo um show de bola Então vamos lá, pessoal Vamos preparar aqui Você vai pegar Três colherzinhas assim Aí, rasinho Tá? Sal rosa Três colheres Três colheres Três colheres Rasa De bicarbonato, tá? A colher tá um pouquinho mais cheia Eu pego uma um pouquinho mais vazia São três colheres também E três colheres Rasa de Cloreto De magnésio Prontinho, pessoal Agora é só agitar Você vai pegar E vai ficar agitando Você vai ver aqui As pedras Do sal grosso Tá vendo? Sal rosa do Himalaia Elas demoram mais É claro Se você quiser ficar Virando o tambor Pode ficar à vontade Virando aí Até dissolver Se você não quiser Como eu Só coloco aqui Coloco na geladeira Ela vai gelar E daqui algumas horas Eu posso tirar Eu posso tirar ela E mexer Ela já vai estar Praticamente as pedras No fundo Dissolvida E ela já está pronta Para o consumo Você tira Só dá uma chacoalhada Fica 100% Pessoal Valeu E nada mais do que isso O bicarbonato é baratinho O bicarbonato eu pago no PA 3,50 na farmácia Compre em farmácia O cloreto de magnésio 5,50 eu pago na farmácia No PA Tá vendo? 33 gramas Dá para fazer aí Umas De 3 a 4 vezes O sal Rosa do Himalaia Esse grosso Cuidado com o refinado Que está vindo batizado Gente Então esse aqui Eu compro em casa De material De produto natural Onde vende ervas Eu compro ele Numa loja Aqui em Palmas No Extra Tá? Lá tem Dentro do Na praça de alimentação Tem uma loja Que vende produtos naturais Então Eu compro ele lá Bom pessoal Agora que a água Já está pronta Você vai colocar para gelar E Assim que ela estiver gelada Porque eu não gosto Do sabor dela In natura Porque ela é meio salgada Então não é legal Assim Tando desse jeito Com água Temperatura natural Eu coloco para gelar E ela gelada Eu tomo legal Ela é meio salgadinha Mas não tem problema nenhum Para melhorar a saúde Vale muito a pena O que eu já passei Pessoal Primeiro Por que eu comecei A tomar essa água Eu tive um problema Muito sério De pressão alta 9 anos atrás Eu tive dois princípios De AVC Minha esposa Teve que ligar para o SAMU Saí carregado Daqui de casa No SAMU Uma das vezes Acordei no hospital Então Eu tive um problema Muito alto Com pressão alta Muito problema A pressão alta Em mim Estava me arrebentando Eu acordava Às vezes de madrugada A veia do nariz Estourava Estourava sangue Para todo lado E graças a Deus Estourava do nariz Porque essa história Da cabeça Você já sabe O resultado Do AVC Então o que acontece Eu resolvi fazer Para mostrar para vocês O que ela causou em mim Eu quero que você Vá pesquise Porque também Ela é boa para artrite Artrose Coisas que eu não tenho Eu não posso falar Dar o meu depoimento Para uma coisa Que não tive problema Eu quero deixar o que Primeiro Pressão alta Eu tomava Losartana potássica De 50mg 3 comprimidos por dia Tomava hidroclorotiazida Que é para você urinar Que dizem que Detona os rins Então assim Eu estava Mal demais Tomando remédio Às vezes não conseguia Controlar a pressão Os médicos falaram Para mim Que eu não podia Mais comer sal Não podia comer Um monte de coisa Eu já estava Comendo comida Sem sabor Estava horrível Minha vida Então eu estava Tendo muito problema Com isso Primeira coisa Que ela fez Curou Em questão de um Acho que em um mês Eu já larguei os remédios Se eu não estiver enganado Não chegou um mês Tomando essa água Eu larguei os remédios Da pressão alta Acabou o problema Fui no médico Depois de 3 meses Falei que eu era Ex-hipertensa Ele falou Isso não existe Não existe Ex-hipertensa Hipertensa é para o resto da vida Falei Não doutor Eu não preciso mais Ele falou Cuidado que você pode morrer Se não tomar os remédios Bom pessoal Não vou falar para você parar Vou falar para você Eu comecei a tomar essa água Tem um ano e dois meses Que eu não tomo mais remédios De pressão alta Também não fico mais sem essa água O custo para fazer ela É muito barato Então vale muito a pena Melhor do que você tomar remédio Até porque Isso não é remédio Coloca na água São alimentos Graças a Deus Acabou minha pressão alta Posso comer normalmente Não me privo de nada E não tenho mais pressão alta Segundo Gastrite Eu sofri demais com gastrite Fiz endoscopia Meu estômago estava detonado Me proibido também De comer um monte de coisa E automaticamente tomando essa água Meu estômago foi limpando Claro que eu tomava também De manhã cedo Em jejum Colocava um pouco de limão Nessa água O limão também ajuda demais Se você achar ruim Essa água Pinca umas gotas de limão Se você gosta de limão Você vai ver que é ótimo Dá uma disfarçada Porque o gosto dela Não é muito agradável Por causa do cloreto de magnésio Ela é um pouquinho salgada E o cloreto de magnésio Que torna o gosto dela Um pouco meio Lembra remédio Mas Pingo umas gotas de limão Porque o limão disfarça tudo E fica ótimo Então Minha gastrite Acabou Não sinto mais queimação Não acordo mais de noite Parecendo um dragão Queimando dentro de mim Graças a Deus Limpou Essa foi a segunda cura Terceira cura Foi meu esporão de calcânio Eu tinha calcificação Isso estava me detonando O médico Falou pra mim Que eu não poderia mais usar sapato Eu tinha que usar só tênis E tênis caro Porque vai pesquisar Quanto custa um tênis de marca Com amortecedor mesmo Com bom amortecimento Eu comprei tênis de 600 reais Tinha tênis de mais de mil reais Acho que eu ia comprar Dois tênis caros na época Chinelo com amortecedor também Que é um absurdo É sempre cacetada E eu amo andar descalço Eu gosto demais De ficar dentro de casa descalço Como é que eu ia ficar descalço Se eu tenho esporão de calcânio Eu não conseguia tocar o pé no chão Inclusive eu tenho até hoje Guardado duas muletas Que eu comprei Porque tinha dia de mim Não consegui pôr o pé no chão Eu tinha que andar de muleta Porque meu pé esquerdo Tem um esporão de calcânio enorme Graças a Deus Quando eu comecei a tomar essa água Meu Eu acredito que Pelo que eu entendi Sobre o bicarbonato de sondio Que ele vai tirando a calcificação E o cloreto de magnésio Que controla Não permite que você tenha Calcificação no corpo Voltei Eu bato o pé no chão Descalço Não sinto mais nada de dor Graças a Deus Caminho normalmente Acordo de manhã Posso pôr o pé Sem sentir aquele choque Que eu tinha E você que tem esporão de calcânio O famoso esporão de galo Sabe do que eu estou falando Então se você tem esse problema Toma essa água Claro que Eu acredito que Depois de uns 3 a 4 meses Que realmente Fez um bom efeito Que eu nem percebi Quando eu vi Eu estava andando descalço E não acreditei Que eu estava levantando Numa boa Sem ter que pôr o chinelo Para ir no banheiro A noite E graças a Deus Não tenho mais problema Desporão de calcânio A quarta parte É o ressecamento de pele Eu tinha esses cotovelos Tudo branqueado Eu fazia Isso aqui na minha pele Como eu faço aqui Vocês podem ver Com a unha Não tenho mais problema A pele fica hidratada Parece que eu uso hidratante E eu não passo hidratante Acabou o meu problema de pele Graças a Deus Acabou aquele ressecamento Aquela porcaria De ter que estar passando creme Hidratante E vocês sabem que Não é barato Então Minha pele ficou Show de bola Acabou o problema Meu calcanhar que rachava Acabou o problema Graças a Deus Ela também faz isso Que é o coloreto de magnésio Se eu não estiver enganado Que é o que Quebra a barreira da pele Deixando ela Da água Deixando a sua pele Hidratada Bom O quinto Que é um Que muita gente tem Só que É claro Ela não serve pra todos Que é pedra no rim Eu tenho Tenho ou tinha Não fiz exame ainda Não quis Porque não houve interesse De ir lá Fazer um exame Pra comprovar Por quê? Porque eu não sinto mais Cólica renal Graças a Deus Eu tive Só quem tem isso Sabe o que é Você se levantar de madrugada Sai correndo pro hospital Pra tomar injeção Pra poder aguentar Tomar um soro na veia Porque A pedra no rim Dá uma cólica Que Olha Não gosto nem de lembrar Sofri muito com a pedra no rim E eu comecei a tomar essa água E gradativamente Eu Não sentia mais cólica No começo Um mês Um mês e pouco Eu ainda sentia Aquela coisinha Bem leve no rim Depois não senti mais nada E não Não pesquisei sobre isso Foi acidentalmente Quando eu fui ver Parei de sentir as dores Aí Pesquisando mais a fundo Vi um vídeo Do doutor Lair Ribeiro Que falava que Tem um tipo de pedra no rim Que é essa água Dissolve Que a água alcalina Ela dissolve a pedra Por causa do cloreto de magnésio Show de bola Eu acredito Que a minha pedra Deveria ser essa Porque um ano e dois meses já Não tenho mais dores Não tenho mais cólica Eu não sinto nada Graças ao bom Deus Tá Nota 10 Meu rim Então Pra mim foi show de bola Então eu posso Dizer que Não sinto mais Tem algumas pedras Não sei te falar quais são Que ela não dissolve Tá Espero que Se você está com esse problema Possa te resolver essa água Outro problema que eu tinha Eu senti uma dor no peito Uma dor esquisita Fui no médico Fiz Ressonância magnética Não detectaram nada E aquela dor Aquela dor Aí muitas pessoas falaram pra mim Toma cuidado Com a acidez Que câncer Tá dando em todo mundo Eu tinha uma dor esquisita no peito Não era nada no pulmão Fizeram um monte de exame Não deu nada Então muita gente falava Olha Um parente meu sentia dor Quando foi ver Era um câncer Eu já tava tomando uma laranja Eu tava tomando um aceró Eu vi muita gente falar isso Até porque eu trabalhei 7 anos No hospital Na manutenção do hospital Então eu escutava muita coisa lá dentro Então Depois que eu tomei essa água Graças a Deus Essa dor sumiu O que era? Não sei Mas eu tinha uma dor esquisita Aqui no peito Que dava uma dor Que parecia que era o coração Que tava dando um treco E graças a Deus E graças a Deus Não senti mais nada Não sei o que era Porque fui no médico Ninguém detectou o que que era Fiz até exame no cardiologista Não apareceu nada no exame Graças a Deus A dor sumiu O que valia era isso Outra coisa Todo santo dia Eu tomava o tal da dor algina Pra dor de cabeça Dor de cabeça intensa Todo santo dia Todo dia Todo dia Chegava do trabalho Dor de cabeça Dor de cabeça Tinha que ter No meu bolso Sempre tinha uma carteirinha Com 4 comprimidos de oralgina Pra me ajudar na dor de cabeça Meu Eu não aguentava mais De dor de cabeça Não sei o que que era Fui ao médico O médico dizia Que precisava fazer exame Fiz exame Exame disso Exame daquilo E uns falavam Que poderia ser enxaqueca Mas é o tal do poderia Poderia Vamos dar tiro pra todo lado Eu não sei o que que era O que valeu a pena Tomando essa água Acabou minhas dor de cabeça Ah Nunca mais senti dor de cabeça Claro Depende Você vai trabalhar no sol Tomou muito sol Na cabeça Alguma coisa Claro que vai dar dor de cabeça Isso aqui É água dos milagres Mas não te livra de tudo Isso aqui não faz você ficar blindado Isso aqui vai te ajudar Em muitas coisas Como me ajudou Como eu estou dizendo aqui Minha dor de cabeça Graças a Deus É raro me dar uma dor de cabeça hoje Graças ao bom Deus E em oitavo Um problema seríssimo Que eu tinha Que é cãibra Muita gente fala Olha Come banana Banana Cara Eu comia banana E era cãibra Acordava de madrugada Esticando a perna Aquela dor insuportável Que quem está em cãibra Sabe do que eu estou falando Era cãibra 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 O que isso conseguiu fazer Na minha vida Graças a Deus Melhorou muito E as pedras no rim São esses oito pontos Eu falei sete Graças a Deus Eu estou dando esse depoimento Por que eu estou fazendo isso? Para tentar ajudar você Que está correndo atrás de médico Que está correndo atrás de um monte de coisa E é remédio É exame Gastando dinheiro E eu também Assim como o doutor Ivan Délio Sankos Fala que ele é politicamente incorreto É claro que isso aqui é politicamente incorreto Se você perguntar para o médico Se ele não for um médico honesto E vai falar para você Toma Que vai melhorar a sua saúde É claro Você vai para o meio da medicina Eles vão te socar um monte de remédio Como faziam em mim E aí o que acontece com os remédios? Vai te detonando Vai te dando gastrite Porque todo medicamento Detona o estômago Eu tinha que tomar todo santo dia O meprazol A hora que eu acordava em jejum Tinha que tomar Antes do almoço Antes da janta E um para dormir Quer dizer Todo dia quatro remédios Assim o médico passou para mim O gastro E aí Você vai ficar até quando Nesse o meprazol Aí muitos relatam Que o meprazol faz mal para a saúde Ao invés de fazer bem Ele faz bem para o estômago Mas te prejudica o resto Então pessoal Não quero deixar esse vídeo muito longo Quero agradecer você Que está vendo esse vídeo Espero ter ajudado Isso é o meu relato Eu estou tomando Tomo Recomendo Ela é boa Pode Vai na fé Que você vai ver Que vai melhorar a tua vida Não fica com esse negócio Ah esse gostinho meio salgado Um gostinho meio Meu Toma geladinha Enche o copo Toma Não precisa tomar ela Ah tem que tomar dois litros Tem que tomar três litros Não Toma quando sentir sede Deus seja Toma ela Ah eu vou sair Compre uma garrafinha térmica Põe só ela Só água Para não pegar gosto de outra coisa Só coloca ela Levou Vai para algum lugar Leva tua água Compra aquelas garrafas de um litro Leva Se não tiver dela Tudo bem Toma da outra água Não tem problema Mas gente Toma essa água Vale a pena Faz esse teste Faz esse teste na sua casa Vocês vão ver que vale muito a pena Essa água Não vou dar detalhes científicos Não vou ficar dando detalhes Olha Porque a concentração disso Daquilo Gente Isso é balela Eu estou aqui Eu estou aqui Como ser humano Querendo ajudar você Que está com esses problemas Assim como eu Resolvi E espero poder ajudar vocês Graças a Deus Hoje eu sou muito saudável Não tenho problema nenhum Não tomo um medicamento O único medicamento Que eu sou obrigado a tomar Que isso aqui Não fez um milagre Foi na minha hernia de disco Eu tenho dois discos danificados Então quando eu sinto muita dor Infelizmente Eu tenho que tomar um anti-inflamatório Mas isso é só quando eu faço esforço físico Então pessoal Espero ter ajudado Compartilha esse vídeo Dá um joinha aí Ajuda a gente Eu sou novo aqui no canal Estou começando a fazer Agora eu vou começar a fazer vários vídeos De várias coisas que eu faço Para poder ajudar você Que quer economizar Que quer fazer com as próprias mãos Fica ligado nesse canal Que vai ter vários vídeos ensinando várias coisas Beleza galera Valeu Espero ter ajudado Fui 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 Legenda por Sônia Ruberti